Me mandou embora Não posso voltar Não, 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 não Não quero voltar Foi tudo em vão, já esqueci As minhas amigas sabem o quanto eu sofri Foi tudo em vão, já que perguntou O meu coração, outra pessoa já conquistou Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Com novo amor Vai tudo bem Foi tudo em vão Já que perguntou O meu coração Outra pessoa já conquistou Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Com novo amor Vai tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Com novo amor Vai tudo bem Está tudo bem Está tudo bem